Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 39 da prova da primeira fase. A questão diz assim, um anenômetro, instrumento utilizado para a medição de velocidade do vento, pode ser construído a partir de uma hélice acoplada a circuitos que convertam sua velocidade angular em valores de tensão elétrica. De modo simplificado, pode-se assumir que a velocidade angular da hélice é proporcional à velocidade do vento e que a tensão elétrica é proporcional à velocidade angular. Assim, W é igual a K de W vezes V e U é K de U vezes W, onde KW e KU são constantes de proporcionalidades com as dimensões apropriadas. No sistema internacional de unidades, velocidade é dada em metros por segundo e velocidade angular em 1 sobre segundo e tensão em volts. Com base nessas suposições, pode-se escrever uma equação que relacione a tensão elétrica diretamente à velocidade do vento. Para que essa equação seja dimensionalmente correta, é correto afirmar-se que o produto entre KW e K1 deve ter dimensão D. Então, ele colocou aí o texto um pouco truncado para confundir o candidato. Mas, na verdade, a gente pode pensar o seguinte. Ele não falou que a velocidade angular é dada pela relação W é igual a KW vezes V. Esse W ficou um pouco grande. Vamos botar ele pequenininho aqui para não confundir. Ele não falou KW vezes V. E a DDP não é igual a U é igual a KU vezes W. Então, veja bem. Ele não quer a relação KW, o produto KW vezes KU. Então, eu posso tirar daqui o seguinte, que KW é igual a W sobre V e KU é U sobre W. Se ele está falando que ele quer o produto KW vezes KU, isso aqui é a mesma coisa que eu botar W vezes KU vezes KU vezes KU vezes KU é igual a U não é voltagem, que ele disse? Se o U não é volts e velocidade não é metro por segundo, então, na verdade, isso aqui vai ser o quê? Volt segundo sobre metro. Volt segundo sobre metro está na letra A como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.